Vinde a doleus, Jesus salvador, reis que ela nos aponta o Tua salvação. Do rei e deus menino, a celeste nação, Jesus no presbio, a respeito de amor. Nasceu, pobrezinho, o Deus criador. Vinde a doleus, Jesus salvador. A estrela nos aponta o Tua salvação. Do rei e deus menino, a celeste nação.